Agora, Stefanello, vamos mostrar outra atividade voltada para a produção de carne e que se preocupa com a qualidade. É isso mesmo, Elisa. A criação de ovinos. Aqui no Paraná, predomina o rebanho de corte. E na busca por uma carne melhor, as cabanhas estão investindo na genética. A gente veio até a cabanha Poncho Molhado, em Mandirituba, para conhecer os melhores animais d'Otter. Aqui está por bairro separados, os animais com seis meses. Neste galpão, os mais preparados reprodutores prontos para a venda. Seu Pedro é conhecido por fazer um melhoramento genético nos animais e conseguir exemplares campeões em feiras. Em função da escolha dos animais que a gente deseja, e a raça quer, uma condição corporal que está com linha de dorso, altura, pernil, peito, paleta. Um animal que completa toda a condição que a raça exige. Para se chegar nessas características, ele faz uma seleção genética visual. Os melhores vão para os cruzamentos. Nós obtivemos um crescimento do rebanho, bem como também na qualidade. A gente está buscando bastante a qualidade. Temos uma condição de crescimento. As fêmeas que não foram inseminadas ainda ficam nas baias com o macho para a monta natural. Toda esta seleção faz parte do melhoramento genético. Na última semana, nasceram 50 cordeiros, que precisam de atenção para alcançarem os padrões da raça. Não basta só uma boa condição genética. É também preciso dar uma boa nutrição nos três primeiros meses de vida dos animais. Essa ração aqui auxilia e complementa e torna os cordeiros mais desenvolvidos. Só o leite não oferece todos os nutrientes necessários para que o cordeiro se torne o adulto referência em reprodução ou um corte. As mães também precisam de uma alimentação diferenciada. Aqui na propriedade nós usamos concentrado, usamos feno de tifton e também deixamos nem maior solto a passo no espiquete. A partir de seis meses, eles já são colocados à venda porque a dorper é uma raça precoce, além de rústica e com boa habilidade materna. Uma matriz ideal pode ser vendida a partir dos 30 mil reais. Seu Pedro vai levá-las a feiras espalhadas pelo país e torcer para o mercado continuar crescendo. Como vocês viram, a criação brasileira está cada vez mais profissional em todas as áreas.